Saindo de uma névoa muito fria e úmida da cidade, um gigantesco monólito triangular irrompe do horizonte. A cidade de blocos de apartamentos quadrados e de concreto abaixo não pode corresponder ao tamanho desse edifício de formato incrivelmente bizarro, com seu pico atingindo incríveis 330 metros de altura. Apesar dessa aparência meio agourenta, na verdade esse hotel é apenas um pouco mais alto do que a Torre Eiffel da França, ou o Chrysler Building de Nova York. Com mais de 362 mil metros quadrados de espaço útil e contendo 3 mil quartos, esse edifício é grande o suficiente para rivalizar com alguns dos maiores hotéis do mundo inteiro. Foi projetado para incluir cassinos e casas noturnas, então é normal que você imagine que esse lugar seria lotado. Mas apesar dessa fachada incrivelmente brilhante, esse lindíssimo hotel simplesmente nunca recebeu um único hóspede, e na verdade está vazio há mais ou menos 30 anos. Com todas essas informações, você consegue imaginar onde fica esse hotel incrivelmente assustador? Bom, prepare-se porque eu prometo que você não vai acreditar no que eu estou para te dizer. Será que você adivinhou algum lugar na América? Talvez uma cidade esquecida na Rússia. Talvez a China? Isso faria sentido, sendo as superpotências que esses países são. Mas não, esse hotel na verdade está em um dos países mais repressivos do mundo inteiro. A Coreia do Norte É isso mesmo, esse é o Hyogyong Hotel, e fica localizado na capital do país, Pyongyang. Para quem não sabe, a Coreia do Norte, oficialmente conhecida como República Popular Democrática da Coreia, ou RPDC, atualmente é governada pela ditadura socialista da família Kim. Desde 1948, três gerações da linhagem Kim governaram o país com autoridade absoluta. Com as suas políticas militares e um tipo de regime incrivelmente opressivo, rendeu o país inúmeros inimigos ao redor do mundo. Por essas razões, a Coreia do Norte não tem as melhores relações comerciais ou turísticas com outros países por aí, de modo que recebe apenas mais ou menos 300 mil visitantes estrangeiros a cada ano. Isso pode parecer bastante, mas, comparado aos 17 milhões e 500 mil visitantes da Coreia do Sul, dificilmente é uma gota no oceano. Então, por que raios eles iriam precisar de um hotel com 3 mil quartos? Então, para entender o motivo, nós precisamos pular em nossa máquina do tempo e voltar até 1986. Mas tem um pequeno, porém. Essa máquina em específico é alimentada por curtidas e inscrições no YouTube. Então, se você não fez isso ainda, não deixe de clicar nos botões abaixo. Tudo feito? Maravilha! Agora, onde será que vamos começar essa viagem do tempo? Aqui estamos, 1986. A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética ainda estava em andamento. E é claro que isso se estendeu até a Coreia. O Norte apoiou os soviéticos, mas o Sul apoiou os Estados Unidos, o que tornou os dois países vizinhos pouco amigáveis. Mas essa guerra em específico foi travada com demonstrações de força, ao invés de batalhas. E a Coreia do Sul não teve medo nenhum de se exibir. Em 1986, uma empresa sul-coreana decidiu apoiar a construção do hotel do Stamford, em Singapura. E esse edifício era simplesmente o hotel mais alto do mundo na época. O Sul também estava se preparando para sediar as Olimpíadas de 1988, que foi um gigantesco democrático dedo do meio, para a Coreia do Norte. Mas ao invés de ficar nervoso, a Coreia do Norte decidiu se vingar. E assim eles organizaram o Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes, de 1989, que era uma das espécies de versão socialista das Olimpíadas. Para acomodar todos os 22 mil participantes que iam competir, o aeroporto de Pyongyang acabou sendo ampliado. Eles construíram um novo estádio de 150 mil lugares. E não demorou muito para que começassem a construção do Hotel Ryugyong, de 3 mil quartos. Com aqueles incríveis 105 andares, com certeza iria roubar o título de hotel mais alto do Sul, e assim a Coreia do Norte estaria nos holofotes. E não é só isso, mas hoje em dia existem apenas 21 edifícios no mundo inteiro, com mais de 100 andares. Portanto, essa foi uma séria demonstração de força para aquela época. No entanto, foi uma grande tarefa, porque a Coreia do Norte não tinha acesso a muitos materiais de construção avançados, como por exemplo, o aço. Então, eles tiveram que se contentar com o que tinham de sobra, concreto. Mas sem um reforço de aço o suficiente, esse concreto não é estruturalmente sólido o suficiente para fazer enormes arranha-céus. É por isso que foi projetado como um conjunto de três asas, cada uma delas inclinada a 75 graus. Que se elevavam de uma base larga até um topo afilado. Todas elas convergem nos 15 andares superiores, que abrigariam restaurantes de classe mundial, um dos quais iria girar, além de vários decks de observação também. Se tudo corresse bem, esse seria simplesmente o maior orgulho arquitetônico da Coreia do Norte. Mas aquele SI com certeza estava em letras maiúsculas, e negrito. A construção começou em 1987, mas quando o festival começou, em 1989, o hotel simplesmente não estava nem perto de ser terminado. Eles disseram que problemas de engenharia atrasaram o projeto, mas que com certeza iria abrir em 92 para celebrar o 80º aniversário do líder supremo, Kim Il-sung. No entanto, em 1991, a União Soviética entrou em total colapso. E em 92, a economia da Coreia do Norte simplesmente despencou. O projeto foi interrompido devido à falta de fundos, deixando uma pirâmide de concreto inacabada, e muito feia, assombrando o horizonte de Pyongyang. Não é bem um presente de aniversário que Kim Il-sung esperava. Para piorar a situação, os jornais japoneses revelaram que o prédio acabou custando a Coreia incríveis 750 milhões de dólares para ser construída. Naquela época, isso representava 2% do PIB do país. Caramba, eu acho que tudo que podia dar errado, deu errado e piorou ainda mais. Era como se o projeto fosse maldiçoado. E como qualquer boa maldição, ela iria durar por um bom tempo. Durante 16 anos, a estrutura incompleta permaneceu sem janelas, luminárias e sem nenhum tipo de ferragens. Até mesmo um velho guindaste de construção enferrujado preso em seu pico ficou muito corroído para ser usado. Eles poderiam ter demolido a estrutura, mas isso teria mostrado ao resto do mundo que eles não tinham dinheiro ou poder para terminar o que começaram. Isso era inaceitável. Então, se demolir estava fora de questão, eles não tinham escolha a não ser deixar o recém-apelidado de Hotel da Perdição em paz. Mas o governo ficou tão envergonhado com esse marco inacabado que houve relatos de funcionários dando uns retoques para removê-lo da paisagem em fotos. Mas não foi completamente abandonado. A estrutura teve que ser usada em grandes celebrações, como parte de algumas impressionantes exibições de fogos de artifício. Mas, mesmo assim, se você vai usar 2% do PIB do seu país para fazer alguma coisa, você realmente quer que seja uma velhinha glorificada? Mas então, em 2008, sob o reinado de Kim Jong-il, a construção começou mais uma vez. O governo norte-coreano havia feito um acordo de investimento com a empresa egípcia Orascom, que também foi paga para fornecer ao país uma rede 3G. Eles riram diante das alegações de maldição e fecharam um acordo no valor de 400 milhões de dólares, 180 dos quais iriam para a finalização do hotel gigantesco. E sejamos honestos, não há ninguém melhor na construção de pirâmides do que os egípcios. No entanto, na década de 90, um membro visitante da Câmara do Comércio Europeia, que conseguiu acesso ao canteiro de obras do lugar, afirmou que estava em um estado irreparável. A alvenaria estava desmoronando, os poços dos elevadores estavam tortos, e os materiais de construção usados eram de qualidade inferior. Mas independente disso, a data de abertura nova de Jong-il foi anunciada para 2012, bem a tempo de marcar o centésimo aniversário do reinado eterno de Kim Il-sung. Parecia que a maldição finalmente estava acabando. Em 2011, o exterior estava finalmente completo. Painéis de vidro foram instalados na parte externa, dando uma aparência super moderna e elegante. Mas, estranhamente, o interior não estava nem perto de ser terminado. Em 2012, o ano de sua suposta inauguração, um grupo de turistas recebeu uma visita única ao coração do hotel. Se eles estivessem esperando que o interior combinasse com o exterior, teriam ficado bem desapontados, com certeza. Vastas extensões feitas de concreto duro e frio os receberam de todos os ângulos, sem nenhum tipo de imóveis, acessórios ou decoração de qualquer tipo. Não estava nem mesmo ligado à rede elétrica principal. Bom, pelo menos a vista lá de cima não decepcionou. Só que, mesmo assim, ficou bem claro que seria necessário um milagre para Hugh Young abrir até o final do ano. No final de 2012, o grupo alemão de hotéis de luxo, chamado Kempinski, anunciou surpreendentemente que o Hugh Young seria parcialmente aberto sob sua administração em meados de 2013. Seria um pouco tarde para comemorar aquele centésimo aniversário tão importante, mas, a essa altura, eu aposto que o governo norte-coreano só queria terminar essa coisa de uma vez. No entanto, a maldição acabou atingindo mais uma vez alguns meses depois, quando sem aviso prévio, Kempinski desistiu do acordo. O mais novo líder supremo, Kim Jong-un, vinha realizando alguns testes nucleares incrivelmente ameaçadores, que levaram a pesadas sanções de itens importados de luxo sendo colocados na Coreia do Norte. Para Kempinski, serem capazes de colocar itens de luxo em seu hotel de luxo acabou prejudicando muito esse grande negócio. E foi assim que eles acabaram indo embora, bem rápido e silenciosamente. Também havia rumores de que Kempinski não confiava na integridade estrutural do hotel. E no final, isso acabou sendo por um bom motivo. Em 2014, um prédio de apartamentos de 23 andares em Pyongyang acabou desabando repentinamente, levando cerca de 92 famílias inteiras à morte tragicamente no acidente. A mídia estatal informou que aquela construção não foi, ahem, feita corretamente. Não é bem uma coisa que uma pessoa que gostaria de investir em um hotel caríssimo na área gostaria de ouvir. Então, com a manobra nuclear de Kim e a crise de construção de Pyongyang assustando os investidores estrangeiros, o hotel permaneceu intocado durante mais três anos. Em 2017, mais ou menos 30 anos após o início da construção desse hotel destruidor de economias, ele ainda não estava aberto. Uma pequena onda de atividades foi vista no ano de 2016, com alguns quartos localizados no topo de luzes acesas. Mas esse hotel amaldiçoado permaneceu fechado, e muitos acreditavam que o lugar não fosse abrir suas portas, enquanto outros perguntavam se estava secretamente sendo convertido em outra coisa, tipo um covil maligno, ou talvez um enorme parque aquático coberto. Bom, o que quer que eles tenham pensado ainda está fechado. Mas foi então, em uma noite especial de 2018, que o topo daquele hotel de repente começou a explodir em cores lindas. Como um gigantesco farol vermelho na escuridão, a bandeira norte-coreana brilhava no topo da pirâmide daquele hotel gigantesco. Meses depois, toda a face frontal do Pyongyang também começou a se iluminar à noite, com uma variedade de imagens e vídeos curtos repetidos. Isso logo se tornou uma enorme e radiante máquina de propaganda à noite. Exibindo um programa de quatro minutos em loop com a variedade de slogans políticos, enquanto o cone que ficava no topo projetava uma enorme bandeira norte-coreana. Ao que parece, ainda acende todas as noites entre as 19 e as 22 horas. Mas numa escuridão dessas, meio que se assemelha ao olho sempre atento de Sauron. Como se a Coreia do Norte já não fosse como Mordor o suficiente, né? Eu não ficaria surpreso se houvesse alguns hobbits por perto pedindo direções para o vulcão mais próximo. Mas pera lá, volta aí. Da onde exatamente vem essa tela de luz gigantesca? Acontece que uma enorme parede de luz composta por mais de 100 mil LEDs ao todo foi instalada secretamente e financiada pela Horascom. É, esses caras realmente sabem como fazer uma pirâmide de agradecimento. Agora, você deve estar se perguntando qual é o motivo de, em duas ocasiões, a Horascom se oferecer para ajudar a construir um hotel, quando o negócio era principalmente para cobertura de rede 3G. Então, se você der uma olhadinha no Rio Gyeong, acontece que o topo do hotel tem algum tipo de torre de sinalização, que eu estou disposto a supor que com certeza pertence a Horascom. Embora alguns elementos do acordo tenham sido mantidos em sigilo, eles revelaram que investiram ainda mais dinheiro no hotel, que aparentemente vai ser reembolsado quando estiver operacional. Embora essa pequena parte do quando represente um pequeno problema. Por que o governo não colocou um dia de abertura para o hotel em seus calendários? Em 2019, uma nova placa foi postada com otimismo acima da entrada principal. Mas desde então as portas permaneceram firmemente fechadas. Então, ao invés de roubar a coroa do hotel mais alto do mundo da Coreia do Sul, como era pretendido há muitos anos atrás, este lindo edifício está agora listado como o maior edifício desocupado do mundo no Guinness World Record. Agora, eu posso não estar vendo alguma coisa aqui, mas cobrir um hotel com luzes tão brilhantes dessas, que podem ser vistas em toda a cidade, não seria realmente uma distração para os futuros hóspedes que ficam nesses quartos? Além disso, o dinheiro que gastaram na parede de luz extravagante não teria sido o melhor gasto, sei lá, completando o interior do prédio? Bom, depois de tudo isso, realmente não parece que o governo tenha planos de abrir isso como um hotel em funcionamento, apesar do que aquela pequena placa diz na porta. Talvez eles tenham percebido que os custos de decoração de interiores seriam muito altos, especialmente considerando o número de visitantes que o país realmente recebe anualmente. E eu esqueci de um detalhe, isso foi antes da pandemia do Covid-19. Bom, se esse lugar gigantesco não abrir as suas portas em um futuro próximo, eu posso pensar em algumas coisas bem melhores que podem ser usadas além da propaganda. Ahn, eu não sei você, mas imagina ver um filme nessa coisa. Ou então jogar algumas partidinhas de Mario Kart no Bad Boy de 105 andares. Você tem alguma outra ideia para o que poderia ser usado? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Tá, apesar das piadinhas, na verdade é uma tendência bem obscura que ainda não exploramos sobre o Hyogyong, o seu preço. Agora, esse valor de 750 milhões realmente pode não parecer muita coisa. Considerando que arranha-céus como o Sharj de Londres e o Burj Khalifa de Dubai custaram absurdos um bilhão e meio para serem construídos cada um. Mas o fato é que a maioria dos cidadãos da Coreia do Norte vive em uma extrema pobreza. Relatórios recentes sugerem que os cidadãos desse regime severo ganham apenas 4% da renda média de um sul-coreano. Isso é pouco mais de 99 dólares por mês. Embora a taxa de crescimento econômico do país esteja melhorando, os especialistas acreditam que a renda média de um norte-coreano na verdade está diminuindo. Isso acontece porque os governantes do reino eremita estão muito mais preocupados em gastar o dinheiro todo com, por exemplo, militares, armas nucleares e também estruturas estranhamente ostensivas. Isso com toda certeza exibe poder e muita confiança para o mundo lá fora, ao custo de seu povo. Agora, se os Estados Unidos de repente afirmassem que vão gastar 2% do PIB em um hotel, com certeza haveria indignação. Agora, concedido, o PIB da América é significativamente maior do que o da Coreia, em aproximadamente 21 trilhões de dólares. E 2% disso seriam incríveis, 420 bilhões. Com essa grana, eles podiam construir o One World Center 1.335 vezes, e provavelmente poderiam transformar todo o Central Park em um enorme arranha-céu. Ah, com certeza iria enviar uma mensagem para o resto do mundo, mas não acho que as pessoas dos Estados Unidos ficariam muito felizes com isso. Principalmente se o lugar permanecesse totalmente vazio depois de todo esse investimento. Isso que eu chamo de desperdício de dinheiro e de espaço. Ok, tirando isso, se caso você fosse visitar a Coreia do Norte, na sua opinião, como você acha que seria um hotel no país menos acolhedor do mundo? Bom, na verdade, existem cerca de 8 hotéis em funcionamento em Pyongyang, e todos são incrivelmente semelhantes. A decoração lembra os anos 1950 e 60. As salas de jantar são gigantescas e quase vazias. As escadas e corredores são bem escuras. A luz cai com bastante frequência. Não são nada convidativos. Mas a coisa mais estranha de todas, de ir longe, são essas pequenas máquinas enigmáticas embutidas nas cabeceiras das camas. Talvez façam parte do sistema telefônico? Ou talvez um rádio? O que você acha? Eu vou deixar você adivinhar, porque acho que eu nunca vou ter coragem de visitar esse lugar para descobrir. E aí? Você acha que o hotel Hyukyong vai abrir algum dia? Ou você já esteve na Coreia do Norte e viu com seus próprios olhos? Bom, diz aí pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!